Olá, estamos começando o programa Personalidades. Vamos mostrar algumas das entrevistas do nosso programa que marcaram o ano de 2020. Por aqui passaram personalidades políticas, da cultura, do meio jurídico, enfim, pessoas que estão fazendo a história do Mato Grosso do Sul. Confira aqui comigo quem são essas personalidades aqui na TV Assembleia. Personalidades e hoje o programa, olha, tenho certeza que você vai se apaixonar por esse programa. Porque o nosso convidado de hoje, ele tem uma trajetória impressionante, bonita e ocupa uma função relevantíssima aqui na nossa comunidade. Para muita alegria nossa aqui da Assembleia Legislativa, estamos recebendo o arcebispo metropolitano de Campo Grande, Dom Dimas. Dom Dimas, seja bem-vindo. Tudo bem, Dom Dimas? Muito obrigado, Viva. A gente que agradece a presença do senhor, com inúmeras ocupações, imagina cuidar de uma arquidiocese como Campo Grande, as inúmeras obrigações que ele tem como bispo, gentilmente ele aceitou o convite para vir conversar com a gente. Dom Dimas, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do teu trabalho aqui em Campo Grande como bispo, mas vamos contar um pouco para quem nos acompanha a sua história, pessoal. O senhor é mineiro, qual o nome da cidade que o senhor nasceu? Boa Esperança, Sul de Minas. Sul de Minas? Quantos quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos, Dom Dimas? Só para ter uma noção. Eu costumo dar referência a Varginha, né? É, Varginha é mais conhecido. É mais conhecido. Mas de Boa Esperança, Belo Horizonte, deve dar uns 280 quilômetros. E a família do senhor é uma família muito católica, vem de onde vem? Graças a Deus. Conheço toda a minha família, desde os avós e bisavós, de Boa Esperança mesmo. De Boa Esperança mesmo, família tradicional mineira. É, sabe que a paróquia de Boa Esperança tem mais de 200 anos. Então, não é de se estranhar que haja famílias tradicionais por lá. Mas e a infância do senhor? O senhor morou até quantos anos em Boa Esperança? Até os 18 anos, quando eu saí para o vestibular. Então, até os 18 anos, todo o ensino... Na época, a gente falava primário, ginasial e científico. Ensino fundamental e médio, eu fiz todo lá em Boa Esperança. E, por exemplo, quando o senhor lembra da sua infância, da sua juventude em Boa Esperança, no que diz respeito ao que o senhor se transformou depois? Num bispo, né? Já dá para encontrar, nesses momentos da sua vida, algum sinal que isso poderia acontecer, Dom Dimas? É uma coisa que eu costumo dizer para o nosso povo, que eu aprendi a não fazer planos para a minha vida. A gente tem que fazer planos pastorais, organizacionais, tudo isso. Mas eu nunca pensei em ser padre. Quando eu morava em Boa Esperança, os promotores vocacionais sempre iam lá. Minha família era católica, isso sim. Meu pai, desde os seis anos, me levava no dispensário dos vicentinos para distribuir mantimento para os pobres. Mas, naquela época, não tinha luz elétrica em casa de pobre, era querosene. Eu era o responsável pelo querosene. O pai chegava, filho, dá uma garrafa de querosene para o moço aqui. Eu pegava a garrafa cheia e recolhia a garrafa vazia. E isso com seis anos, né? Isso diário, esse trabalho era diário, essa função. Quanto tempo durava? Havia a distribuição dos mantimentos, não parece que era semanal. Mas a minha mãe, quando eu tinha nove anos, me colocou para estudar música, sanfona. Porque ela disse que sempre sou eu que tenho um filho que tocasse na igreja. Que bacana! Mas ser padre mesmo, nunca pensei. Mas o senhor toca sanfona? Ainda tem... Aquele é cordeão que eu aprendi com nove anos. É, que é muito bonito. E não mais. Mas depois eu queria fazer engenharia, de fato fiz o vestibular. E a ideia de ser padre surgiu no segundo ano da faculdade. Mas aí eu decidi terminar o curso, fiz o mestrado, fui trabalhar na indústria. Mas deixa eu só me interrompê-lo, porque acho que é um ponto importante lendo a história do Dom Dimas. Eu me surpreendi. O Dom Dimas, o senhor fez vestibular para o ITA. Para quem não conhece, das mais respeitadas instituições de ensino do Brasil. Vestibular dificílimo. E o senhor saiu de uma pequena cidade e conseguiu já passar na primeira no vestibular? Eu fiz duas tentativas. Duas tentativas. Mas eu só tentei o ITA, eu não fiz no outro lugar. E queria ser engenheiro eletrônico. Eletrônico. E aí o senhor entrou no ITA, Família Simples, enfim. E aí o senhor estava no segundo ano e começou a sentir esse chamado vocacional. Como é que aconteceu isso, Dom Dimas? Tem algum acontecimento? Eu conheci um grupo de estudantes e também de outras pessoas do entorno ali do nosso alojamento. Que se reuniam para a meditação da palavra de Deus, para rezar. E me foi apresentado um rosto muito mais íntimo de Deus do que aquele que eu estava acostumado. Eu fui coroinha de padres muito santos, mas muito severos. Duríssimos, duríssimos. Eu não me entrasiasmava a ser daquele jeito. Mas quando eu tive em São José dos Campos o contato com outros padres e uma outra forma de ser igreja, aí sim eu comecei a repensar. O senhor sabe que eu fui para o seminário também. Eu fui também ser redentorista em Ponta Grossa do Paraná e convivi, digamos assim, com certa severidade, mas também com muito. Era década de 80, final da década de 70, década de 80, muito uma igreja que começava a questionar mais as estruturas de poder, comunidades e cristais de base. Tive aulas fantásticas, tive uma experiência muito bonita do seminário, me ajudou muito. Tanto é que eu fiz filosofia, eu sou professor de direito, mas fiz filosofia na nossa gloriosa FUCMAT, hoje o CDB. Mas, Dom Dimas, voltando aqui, então o senhor começa a ter contato com o Otamari. O senhor falou uma lida muito interessante. Outra forma de ser igreja, o senhor começou, mas daí até decidi ser... O senhor terminou a faculdade, fez mestrado e foi trabalhar na área como engenheiro eletrônico. Sim, é que, na verdade, eu me questionava se Deus tinha permitido que eu chegasse até ali e realmente reconhece que praticamente eram os seus três últimos meses que eu fui para São José dos Campos para pegar os exames simulados que os cursinhos davam. Eu estudei sozinho, realmente. E se Deus permitiu que eu chegasse até aqui, algum projeto deve ter. Então eu decidi, fiz direção espiritual, decidi. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no Foguetão Brasileiro e fazia o mestrado no horário de despediente mesmo, no INPE e no ITA, né? Mas aí a ideia da consagração voltava. No fundo, no fundo, eu estava com um pouco de medo de jogar tudo para o alto. Teve uma série de circunstâncias. Eu sabia que eu estava trabalhando para um foguete que iria colocar o satélite brasileiro lá no espaço. Isso seria uma grande dependência do Brasil. Mas eu sabia também que todos os mísseis, todas as versões anteriores tinham sido transformadas em mísseis. Então é sempre uma faca de dois gumes, porque o mesmo foguete que bota um satélite, ele pode levar uma bomba. É só você mudar a cabeça dele. Aí eu fui trabalhar na Ericsson. Só que depois de dois anos, eu falei, não, o lance agora é o seminário mesmo. Mas de novo, entrei para o seminário e nunca imaginei ir para Roma. Desculpa interromper mais uma vez, você vai perder a sua sequência. Mas o senhor compartilhava essas questões? Imagine só você que está nos acompanhando, formado no ITA, engenheiro, fazendo mestrado em grandes empresas, em projetos impressionantes. Essa vocação. O senhor compartilhava com alguém da sua família, algum amigo, alguém que tentava de demover? Como é que o senhor lidou com essa angústia? Porque eu tenho a impressão que esse chamado é muito forte, né, Doutor Dime? Ele vai se apresentando até... O senhor lembra com o que o senhor trocava essas impressões? Com colegas, mais com colegas e alguns padres. Alguns padres, sim, lá de São José. E alguém da família? Não, a família só soube quando eu tinha tomado a decisão. Caramba! E o senhor comunicou como, Doutor Dime? Até perdão explorar essas... Com o telefone. Com o telefone. O senhor ligou para a sua mãe e para o seu pai? Primeiro, para um irmão, que era o mais, assim, religioso da turma. Depois falei... Mas eu tinha um irmão que morava em São Paulo, que ia sempre lá. Ele também ficou sabendo. Esse de Viva Voz. Falei para a minha irmã e depois para a minha mãe. Houve um susto no início, porque eu sempre ajudei a família. E essa fonte iria terminar. Mas é curioso que eu entrei para o seminário. Pouco tempo depois, meu irmão que estava desempregado arranjou um emprego. A irmã que era professora foi promovida, a supervisora. E eles ficaram praticamente independentes de mim. Então, vamos lá. Está uma conversa super agradável. Eu sempre falo, conversa agradável continua no intervalo também, né? A gente continua conversando aqui. Tem muitas histórias para contar. O senador da República, o senador Nelsinho Traz. Senador, antes de falar da tua experiência no Senado, presidente de uma comissão importante, esteve nos Estados Unidos com o Donald Trump, enfim, né? Pegou a Covid, né? No teu currículo também aparece essa questão. Eu queria que você falasse um pouco da sua família. E eu comentava com o senhor no intervalo. Você tem que ir no Mato Grosso do Sul, na área da música, por exemplo. A família Espíndola, que é muito tradicional, muito forte. E na área da política, a família Traz, né? Irmão prefeito, outro irmão deputado federal, tem sobrinho vereador. A que o senhor atribui essa questão? E incomoda um pouco, porque vira e mexe, é da luta política, né? Os seus adversários tentam caracterizar como uma oligarquia e que peste. Todos foram eleitos, né? Como é que o senhor responde esses críticos? E o que o senhor atribui esse gosto tão forte da política? Bom, primeiro que nenhum de nós chegou por ali sem ser pela porta da frente. Todos nós entramos através da vontade popular. Quem nos inspirou a levantar essa bandeira no seio da nossa família foi o meu saudoso pai. Ele sofreu muito com essa cassação dos direitos políticos dele, do mandato dele que ele tinha ganho na urna. Naquela época votava-se para prefeito e para vice. Então, se você fosse vice da chapa C e eu prefeito da chapa A, o eleitor podia me escolher e escolher você. O eleitor que fazia o casamento. E o meu pai teve mais votos que o prefeito. E era o vice-prefeito de Campo Grande. Como ele tinha sido líder estudantil no Rio de Janeiro, aquela famosa greve dos bondes do Juscelino em 57, ele foi uma das pessoas que liderou, veio o regime militar e caçou essas pessoas que tinham esse viés mais progressista, mais em defesa da democracia. E o meu pai sofreu muito com isso. Eu me lembro, olha só como que é uma coisa que marca. Aqui contando a gente lembra. Era uma eleição do comercial, do time, esporte, clube e comercial. Pai, vamos votar porque é eleição do comercial. Vamos votar. Ele chegou lá, apresentou a identidade, o cara olhou, mexeu. O senhor não pode votar. Cara, que coisa. Nem votar para o comercial, meu pai pôde. E eu lembro como que ele saiu triste daquilo ali. Até que veio a anistia, meu pai retomou, entrou na política, nas mãos de Pedro Pedrocian. E os cabos eleitorais do meu pai sempre fomos nós. Mas eu na medicina, o Marquinhos na advocacia, o Fábio na advocacia, minha mãe no meio do magistério. A campanha do meu pai era a gente que fazia. E dentro da nossa casa, na rua Arthur Jorge, esquina com a rua das Garças. Então... Por exemplo, a minha irmã mais nova, a Tetê, ela era embalada nos comícios. Para você ver como é que o cara não vai... Está não só no sangue, mas está na áurea espiritual de cada um de nós. Mas o meu pai, ele dava um conselho para a gente muito forte, que serviu para mim. Ele falava assim, você quer ser político, tudo bem. Mas você tem que ser um profissional médico, vírgula, político. E não um político profissional. Porque um dia você vai sair da política, mas você tem a sua profissão. Eu perdi a eleição para governador, voltei para o meu consultório. Eu atendia de manhã e de tarde. Era da onde eu vivia. Então as pessoas observam isso, elas notam. Quando o Fábio Tradi perdeu para deputado federal, voltou para o escritório de advocacia. Então quando muita gente fala que Tradi é não sei o quê, Tradi está lá, Tradi está cá. Não fui eu que fiz os júris do Marquinhos, nem as audiências da Fátima, tampouco os habeas corpus do Fábio Tradi. E nem foram eles que fizeram as minhas vasectomias. Nós temos cada um a sua área de atuação. Sua profissão, né? Exatamente. A política não é profissão, é quase que uma vocação, digamos assim. Isso a gente é, é uma bandeira que o meu pai empunhou e que a gente resolveu fazê-la tramular. A sua mãe está com quantos anos, senador? A minha mãe está com 81 anos. Muito ativa ainda. Muito, um astral muito positivo. É verdade, eu encontrei, achei muito atuante. Senador, falar um pouco agora, o senhor já ocupou tantos cargos públicos. Senado da República, são 81 senadores, 3 por estado. Então, dá muito peso, porque dependendo do tamanho do estado, são 3 senadores, né? Como é que foi a sua chegada, o que o senhor está achando? Aliás, vamos até começar por esse episódio, todo mundo, né? Essa tua ida para os Estados Unidos, a comitiva presidencial, esse encontro com o presidente americano. Como é que foi? Conta pra gente. Bom, primeiro, quando você chega ali, você começa a encontrar certas personalidades que você olha, você fala, nossa, onde que eu fui parar? Eu, de cara, eu dei com o Fernando Collor, que foi presidente da República. Dali a pouco, eu andei, entrei numa sala, estava o ex-presidente Sarney. Eu falei, eu já trompei com dois ex-presidentes aqui. Onde que o povo do Mato Grosso do Sul me mandou, né? E aí, na composição de espaço partidário, me coube a Comissão de Relações Exteriores, que acabei vendo depois que esse gen diplomático, eu herdei do meu avô, cônsul do Líbano, a Safitrade. E, pelo que dizem lá, a gente está indo muito bem nessa comissão. Tanto é que a primeira viagem internacional que a gente fez, eu fui parar na Casa Branca. Desceu emoção, hein? Rapaz, é um choque, sabe? Porque a gente aperta lá a porta de segurança, abre a porta da frente da Casa Branca, quem que está para te receber? O presidente Trump e a esposa dele. E eu peguei ele num dia extremamente feliz, porque ele estava bem-humorado, faceiro, cumprimentando todo mundo, levando a gente para ver todos os cômodos. E isso realmente foi impactante. Na vez que eu fui para a ONU, que é em Nova Iorque, na Casa Branca, em Washington, eu me lembro que eu estava andando num corredor, eu olhei assim, rapaz, vinha uma mulher andando de lá para cá, com várias pessoas atrás, e falei, conheço essa mulher de algum lugar. Aí eu fui ver a Angela Merkel. Então, cara, é uma experiência assim, que você às vezes tem que se beliscar para poder ver onde é que você foi parar. Mas eu tenho a noção dessa responsabilidade, eu procuro desempenhar, me esforçando, estudando, fazendo com que eles possam entender que aqui no Mato Grosso do Sul também tem gente boa, gente séria, gente capacitada para representar o nosso querido Estado. Senador, o nosso programa é mais essa conversa, né? Tanto é uma personalidade, mas é inevitável perguntar para o senhor, porque o senhor também está fazendo parte de uma comissão da questão do meio ambiente. E o senhor sobrevoou o Pantanal. Nós estamos no setembro mais quente da história, né? O que que causou, senador, e o que o senhor acha que a gente pode, a partir dessa comissão, evoluir nessa questão do combate aos incêndios no Pantanal? Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você aí, Benhur. O que mais me chamou a atenção não foram nem os focos de queimada, que são centenas e inúmeros que a gente viu no sobrevoo, mas sim a estiagem que dava para ser constatada. Normalmente o rio Paraguai, quando ele tem o seu curso, ele tem várias vazantes. Cara, não tem uma vazante com água. É impressionante. As lagoas que outrora, com o Pantanal na cheia, você acaba sem identificar o que é lagoa, o que é alagamento, o que é rio, um pedacinho assim, tamanho dessa mesa de água, cheio de bicho em volta, alguns mortos atrás, sem entenderem nada, porque fica aquela disputa pelo bem maior de vida, que é a água. Agora, o que mais me chamou a atenção foi a falta de chuvas. Ou seja, esse problema de queimada, esse problema todo que o Pantanal está enfrentando, é uma consequência. A causa dessa história, ela é macro. É esse problema climático que o mundo está atravessando. Agora, onde já se viu que a gente vai imaginar que numa primavera, como essa que nós estamos passando, temperaturas acima de 42 graus em 3, 4, 5 cidades do nosso estado, o que está acontecendo? Eu acho que é uma questão para a gente parar, refletir muito, até num patamar maior, para a gente poder repensar as nossas atitudes. Davi, você estava contando para a gente da tua experiência... O Walter Cury. O Walter Cury, é. Noite Bazia. Conta um pouco da tua experiência na televisão. Na televisão. Foi polêmico isso que estava indo para a televisão, de que teve um grupo conservador que protestou. A turma não... Quem fazia cinema não fazia televisão, porque o cinema era forte. Então, por isso que o Mazaró falou, para que fazer televisão, Cardoso? O povo enjou da sua cara, não vai te ver amanhã. Então, ele quer pagar. Por que eles querem me ver, que é uma vez por ano só? Então, ele... Hoje não. Hoje eu gostaria de fazer televisão. Quer dizer, gosto. O negócio é o meio ambiente. Mas tudo bem. Mas se for chamado para fazer, não tem a mesma tesão, a mesma vontade do que naquela época, por causa do respeito das histórias. Era uma coisa muito mais focada com relação ao ser humano. Hoje está um pouco badernizado isso aí, está entendendo? Eu não sou contra a televisão. Eu sei. Não sou contra a novela. Mas tem coisas, cenas tão pesadas, que eu acho que tem que ser 11 horas da noite, meia-noite, mas daí não tem público, está entendendo? Muitas vezes não tem um adulto ao lado, uma criança, dizendo o que é certo e o que é errado. Mas eu entrei na televisão, porque fui chamado pela TV Bandeirantes para fazer. Primeiro, o grande segredo. Com a Excélsior, junto com o Tarcísio Meira, agora a Meneza. Eu fazia um dos galãs, trabalhei oito meses, recebi dois, não pagaram seis, acabou a emissora. Aí a Bandeirantes fez uma novela especialmente para mim. Foi o maior elenco que uma televisão já teve até hoje. Fernanda Montenegro era minha mãe, Luiz Gustavo, meu irmão, o tatá. Cara a cara chamava a novela. Antônio Marco fazia a música, cara a cara. Márcia Edwinson, minha tia. Rolando Boldrin, meu tio. Fulvio Estefanini, meu irmão. Um elenco que não existe. Saiu todos da Globo e vieram para a Bandeirantes. Foi em 1979. 79? 79. E eu estava nos Estados Unidos, em Nova York, e aí me ligaram e falaram, vem amanhã para cá. Eu falei, mas cheguei ontem. Não, nós vamos pagar a sua passagem. Olha a força que eu tinha, modéstia a parte. Peguei um avião da Varig, vim para São Paulo, acertei os ponteiros. Quais são as suas condições? Só uma. Eu quero ganhar igual a Fernanda Montenegro. Segundo, meu nome tem que ser em primeiro lugar. Só isso que eu quero. E eles atenderam. Hoje, se eu pedir para fazer uma ponta, eles me mandam para aquele lugar. Cara a Cara, o elenco de todas as novelas reunida em uma só novela. Nesta segunda-feira estreia, Cara a Cara, com Davi Cardoso, Débora Duarte, Luiz Gustavo, Irene Ravashi, Rolando Moldrim, Fernanda Montenegro, Fúlvio Estefanini, Maria Isabel de Lisandra, Fausto Rocha, Vanda Cosmo, Roberto Pirillo, Célia Coutinho, Edson França, Natália Timber, Routinéia de Moraes, Antônio Marcos e Baby Gahoo. Cara a Cara, de Vicente Sesso. Direção, Jardel Melo. Eu fiz em 82 um baile de debutantes aqui no Circo Militar com a Xuxa. Ela ganhou 2 mil dólares e eu ganhei 2 mil dólares. O coronel que nos contratou, que era meu primo gay, Cardoso Galvão, você lembra dele, que gostava de esporte, irmão do Oney, que é médico, e do Arley, é Oney, que são meus primos irmãos. Ele pegou e me pagou 2 mil dólares, 2 mil dólares para ela. Hoje, por 50 mil dólares, a Xuxa não sai, porque ela não faz mais esse tipo de coisa, é a mulher mais rica da América Latina em termos artísticos. E eu quero ir de graça, ninguém me chama. Não é por causa disso, Benio, que ela é mais feliz do que eu vou dar um tiro no ouvido. Eu estou seguindo a minha rotina. E como é que foi a experiência na novela? A novela é diferente. A novela é diferente. Não, é tudo igual e é diferente. A novela é uma coisa muito rápida, não tem esse negócio de ficar cuidando, não tem esse negócio de chegar o dia... Você vai para a maquiagem, você apronta e já entra no estúdio e pau na máquina. Não tem esse negócio no cinema que você fala, vamos passar o texto. Não. Muitas vezes o ator senta ao seu lado, falta meia hora para você entrar em cena e você passa o texto com ele. Mas cada um que se vira, é muito rápido. Eu levei um susto no começo, porque era o ator principal da novela. Para decorar os papéis. O Homem Proibido era o ator principal da novela. O Francisco Coque era o maior nome na época, era o Galão das Oito, Francisco... O Francisco Coque era o Galão das Oito e o Davi Cardoso, o Galão das Oito. Eram três novelas só que tinha, nos anos 80. E eu fui o ator principal dessa novela. Depois fiz do Silvio Santos, fiz outras e tudo. Mas entre todas as funções... Você foi na Globo também? É, 82, o Homem Proibido. Ah, é o Homem Proibido na Feira Globo. Com a Lídia Bronde, que sumiu, não sei onde é que ela é, uma baixinha, casosa. Eu lembro. E a Elisabeth Savala, que está aí, minha grande amiga. Está aí, uma atriz sensacional. Foi a estreia desse cara de Bauru, que é um dos bauros galãs do Brasil, que foi casado com aquela grandona, Cláudia... Como é que ele chama? É do celular. É do celular. A estreia dele na novela. Um amor assim delicado Você pega e despreza Não o devia ter despertado Ajoelha e não reza Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Não sou o único culpado Senhora E agora Me diga onde eu vou Senhora Serpente E como é que você foi fundar uma produtora? Você chegou uma hora que você cansou de... Como é que foi se a gente fosse uma produtora? Não, isso funciona como? Eu vendo as pessoas que saíam bem. Nos Estados Unidos, Bart Lancaster, grande ator, todos eles para ganhar dinheiro fundaram sua produtora. O Clint Eastwood, a Malpasso Company... Então eu falei... E o Mazaropi? Eu falei... Só vai ganhar dinheiro, só vou ganhar dinheiro porque como ator no Brasil você morre de fome. É um ou outro. Então eu falei... Para eu poder progredir eu vou investir como uma produtora. E montei a Dakar. Tirando as iniciadas do meu nome, Davi Cardoso, Dakar. E montei. E aí a coisa começou a acontecer. Importei câmeras, eu tinha um estúdio, seis funcionários, contador... Era uma vida diferente de tudo, tá entendendo? Um ator de cinema era um... Chegava num local assim... O Mazaropi não podia andar na rua. Esse foi o maior gênio do cinema brasileiro. Anselmo Duarte e Mazaropi. Podem pesquisar. Os dois maiores do Brasil, na minha opinião. Não tô tirando os médios do Glauber Rocha, que era um tremendo na cabeça, mas o Mazaropi falava uma coisa gozada. Isso é bom pra vocês entenderem. Ele falava assim... Davi Cardoso, você viu o que aconteceu ontem no jornal? O Estado de São Paulo colocou que no meu filme tem uma câmera tremenda em duas sequências e que o meu filme tem defeito. No filme do Glauber Rocha treme, desde a hora que começa o filme, até o final a gente fala que é gênio. É... Visões diferentes, né? É diferente mesmo. Davi, e como é que foi assim, a década de 80... Quando é que você começou, digamos assim, a sair um pouco mais de cena? É, comecei a sair em cena quando entraram os anos 90. Até, olha, eu tô há 25 anos aqui no Mato Grosso do Sul, direto. Eu moro em Terenos, mas o meu escritório é no Afonso Pena, tem estacionamento e uns imóveis aqui na capital. Então, eu moro em Terenos, há 17 anos eu venho todo dia pro escritório, vou pro meu sítio em Palmeiras, eu fico nesse... Quando eles me chamam, eu vou viajando. Me chamam? Tô viajando. Eu não abro mão de uma coisa. Todo ano, todo ano, dia 7, 9 de abril é meu aniversário. Dia 7 de abril eu saí daqui e vou pra Nova York. Eu fiz 41 vezes a viagem a Nova York. Caramba! Todo ano eu passo meu aniversário lá. Não fui agora por causa da pandemia. Cancelei a passagem, vai ficar pro ano que vem. Mas eu vou pra ver o quê? O que você vai fazer lá? Eu vejo as peças teatrais, encontro com o Robert De Niro, quatro vezes eu encontrei com ele. E outras pessoas que eu conheço lá, o que fazia o Casal 20... Então, Robert Wagner. Então, eu vou num mundo onde eu imaginei que um dia eu fosse aparecer, que é os Estados Unidos, mas não saí do Brasil. Quer dizer, os filmes passaram lá uns, uns outros. Na América Latina, sim. Mas nos Estados Unidos, um ou dois filmes só. E você também teve envolvimento com o teatro. O teatro eu fiz, produzi seis peças, como produtor e como ator, não como diretor, como produtor e como ator. Meu filho já é diretor do teatro, David Cardojo, trabalha na Praça Nossa e dirige peças teatrais. O outro chama James, em homenagem ao James Inmore, aqui em Campo Grande. E minha filha, Thalita, porque a mãe escolheu isso. David, vamos falar um pouco mais agora das tuas coisas do presente. Você tem uma bagagem, uma vivência, uma experiência internacional e você, teu último filme chama Sem Defesa. Conta um pouco desse filme pra gente. O Sem Defesa, eu passo dois ou três anos e faço um filme. Eu fiz o primeiro, Maria Fumaça, Chuva e Cinema, há dez anos. É um curta. Ganhei vários prêmios com esse filme. Não aqui em Campo Grande, mas fora. Em Santana do Parnaíba, em Taubaté, em Batatais. O filme exibiu na Paraíba e ganhou melhor curta. Bom, depois eu fiz um filme no Paraguai chamado Fronteira e agora fiz o Sem Defesa. Sem Defesa é sobre a não convivência pacífica entre os seres humanos, mas notadamente aqui do Brasil. Porque muitas vezes a polícia faz o seu serviço, mas a legislação, a lei, não é nem culpa de juiz. Eles interpretam o que tá escrito e ela é muita... Com bons advogados, ninguém vai preso, mãe espancando filho, filho espancando mãe. Essas coisas que cortam o coração do ser humano. E eu mostro isso numa forma documental e ao mesmo tempo ficção. E trabalho com personalidades. O Ratinho dá um depoimento muito grande, de cinco minutos. O Álvaro Dias, que é senador do Paraná, colaborou comigo. O Bolsonaro escapou porque o dia que eu fui a Brasília pra filmá-lo, ele tava no Rio. Aí eu ia ficar três dias lá, não sabendo se ele ia topar ou não, então perdi de ter o presidente hoje fazendo um discurso. O juiz Odilon de Oliveira? Odilon de Oliveira. O juiz Odilon termina o filme com Odilon. Então vamos lá. Personalidades. Hoje com um cenário diferente, né? Fazendo frente à campanha que a Assembleia faz contra o coronavírus. Tomando o maior cuidado. E você que tá acompanhando, tá vendo, né? Interessante aqui a conversa com a Dra. Jaceguara Dantas, procuradora do Ministério Público. Antes do intervalo, a gente tava contando um pouco a trajetória da Dra. Jaceguara, o gosto pela leitura, essa paixão, o movimento estudantil, né? Como que a gestão dela marcou a época no glorioso Diretório Acadêmico de Direito da CLOB. E, Dra. Jaceguara, Ministério Público. Você tem quantos anos de Ministério Público? Bem, eu tô com vinte e oito anos de Ministério Público. Vinte e oito anos. Eu sou super jovem, né? Vinte e oito anos só de Ministério Público. E você passou no concurso e foi pra qual cidade? Rapidamente. Fui pra Mundo Novo. Mundo Novo. Um período bem difícil. Cidade fronteiriça, fronteira seca. Eu enfrentei grandes desafios. Crime organizada, atuante, né? Sim. E uma vez entraram na casa que eu morava, sabe? Não conseguiram roubar o carro, mas levaram até o portão. E essas pessoas que tentaram roubar o carro tinham encomenda de levar um gol. Eu tinha um gol na época. E aí, como não conseguiram levar o meu, entraram na casa de uma outra pessoa e essa pessoa era surda, muda, e tava sem o aparelho auditivo. E eles pediram a chave do carro e a pessoa não tava entendendo, óbvio. Não existia comunicação e eles mataram a pessoa. Então, assim, eu fico pensando quantas vezes eu fui protegida, né? Porque se eu tivesse acordado poderia ter sido eu. Então, era uma cidade pequena, mas muito perigosa. Continua sendo ainda, né? Com certeza, 28 anos, tem muita história pra contar, mas só por causa do nosso tempo, duas coisas. Eu quero te perguntar, até porque muitos jovens acompanham, muitas pessoas leigos acompanham o nosso programa, tua atuação no Tribunal do Júri. Porque eu conheço você como oradora e você tem um jeito muito tranquilo de falar, de se comunicar, mas eu já vi você, uma oradora, com o teu estilo, né? Tem algum júri, alguma coisa que te chamou a atenção? Como é que era, doutora Jaceguara, no júri? Ah, meu... O teu estilo, como é que é? Eu acho que eu falo de uma forma mais tranquila mesmo, mas eu sempre fui muito combativa no Tribunal do Júri, né? O que me chamou a atenção foi o primeiro júri que eu fui fazer... Lá em Mundo Novo? Em Mundo Novo, que era o primeiro da minha vida, com 29 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, e eu me lembro que era um júri que a Ré, era uma mulher a Ré, e ela tinha matado o marido, porque a vida inteira ela tinha apanhado do marido, e eles tinham se reconciliado, e no dia fatídico, ele bebeu muito e bateu nela, e ela pegou a faca que ela tava na cozinha cozinhando, virou e em uma só facada ele veio a falecer. E foi um júri muito difícil de eu fazer. Não era nem porque era o primeiro júri, mas era porque era um júri que eu entendia as circunstâncias em que o crime aconteceu. De uma mulher que passou 20 anos sofrendo violência doméstica. Então, assim, foi um júri muito penoso pra mim. Imagino, você vê, você que tá acompanhando, né, o senso de responsabilidade, né, você às vezes tá sofrendo, mas cumpre seu papel institucional com o membro do Ministério Público. Mas outra questão, rapidamente, eu sei que, Filipe, essa pergunta pra você é até difícil, imagino que você passou em tantas áreas do Ministério Público, mas do teu trabalho, você é procurador do Ministério Público, quem não é da área do direito, né, o último estágio, né, que colocamos assim, da carreira do Ministério Público, que é o ápice da carreira. Qual a área do Ministério Público que você trabalhou, que você gosta mais, que você se lembra assim, né, você já atuou júri? É, já trabalhei em júri, trabalhei em meio ambiente, trabalhei em audiências criminais, enfim, muitos, mas a área que me trouxe mais satisfação pessoal foi a promotoria de justiça dos direitos humanos. E por que essa promotoria? Porque nessa promotoria eu pude vivenciar todas as dores e as mazelas humanas. Eu pude, eu lidei com pessoas, com todos os grupos vulneráveis que compõem a nossa sociedade, com a pessoa com deficiência, as pessoas em situação de rua, os grupos, o grupo LGBT, eu lidei com transexuais, com travestis, lidei com prostitutas, lidei com o combate ao racismo, mas uma linha mais direta, mas como uma obrigação, uma atribuição primeira mesmo, a discriminação da mulher. Eu atuava nessa promotoria combatendo todas as formas de preconceito e discriminação. e eu digo para você, eu já tinha bastante tempo de Ministério Público, foi o período em que eu mais cresci como ser humano e que mais me gratificou. Foi um presente, na verdade, essa atuação nessa promotoria, porque era tudo com o que eu gostava de trabalhar e eu ainda recebia para fazer esse trabalho. Jansi, e aí, para tentar as pessoas também estarem compreendendo, no meio disso que você está fazendo, no Ministério Público, Procuradora, você tem dois filhos, dois meninos, jovens já, né? O Gabriel e o Tales. Isso. Como é que, eu sei que muitas mulheres que estão acompanhando, como é que essa questão de ser uma mulher combativa em relação à violência contra a mulher, mãe, profissional, como é que lidar com isso? Eu acho que, em relação aos meus filhos, eu sempre procurei estabelecer com eles uma relação da mesma forma que eu acredito que deva ser o mundo, sabe? Então, eu sempre procurei ensinar para eles o respeito nas relações que nós temos que ter em relação a todas as pessoas, o respeito com que eles devem pautar as relações pessoais deles, de relacionamento afetivo, como deva ser a vida profissional em questão de verdade, de honestidade, de valores que eu acredito que sejam fundamentais para que nós possamos mudar esse mundo e porque realmente são muito verdadeiros, são meus esses valores. E eu tenho com eles uma relação muito tranquila e muito, muito, muito bacana. Jace, e permeando todas essas questões, tem uma questão que você abriu a sua fala aqui, que é a questão de você ser mulher e mulher negra. Conta para a gente, e rapidamente, estou falando para contar para a gente, mas até quero que você lembre o episódio, que eu sempre conto, e é real, de você, acadêmica de direito, na faculdade muito prestígio, antiga Fukimati, e você com um livro, e a pessoa perguntou se você sabia ler. Como é que é a resposta? Eu estava me deslocando e eu estava fazendo francês naquela época. E uma senhora veio e perguntou para mim, você está aprendendo a ler? Aí eu falei, estou aprendendo a ler, estou aprendendo a ler em francês. O engraçado é que ao invés de eu me sentir constrangida e humilhada com a situação com que ela se colocou para mim, ela é que se sentiu extremamente constrangida e humilhada. Foi como se eu tivesse dado um soco naquela senhora. Ela teve uma reação assim, ela virou as costas para mim bruscamente, como se eu tivesse agredido ela. Você vê, aqui no Brasil é curioso isso, né? A pessoa vê alguém com o livro na mão, está aprendendo a ler? Estou, agora em francês. E a pessoa que ficou ofendida, é uma história, mas a gente sabe que isso é um episódio pontual, mas o Brasil é racismo estrutural, né? É, estrutural. E como é que isso se manifesta numa carreira que... Você fez um concurso, né? E um concurso não é porque não tinha cotas, que aliás é um ganho para a comunidade e tudo. Mas na instituição, na comunidade, você já passou por situações onde você como mulher negra teve que se colocar de uma maneira até mais firme mesmo para ser respeitada, para ser ouvida? Teve situações como essa? É, está certo que eu era bem jovem quando passei no concurso, mas muitas vezes estava a secretária, que era bem jovem, ou alguma... Eu me lembro que eu tinha uma moça que era funcionária do Poder Judiciário e que fazia estágio comigo, e as pessoas se reportavam a elas, não a mim. Achava que ela era a promotora? Elas eram as promotoras. E chegava meio chocada quando descobriu que... É, aí eu falava, não, eu sou a promotora. A moça branca e você negra. Aham. Está vendo? Você que está aí, ah, não tem racismo no Brasil. Não tem, hein? Vai viver na pele, né? E aí tinha essa situação de ela achar que você sempre era... Sempre eu seria a secretária e nunca eu poderia ser a promotora. Então as pessoas sempre se reportavam a secretária ou a estagiária, mas nunca a mim. Entendeu? Isso dentre tantas outras situações lá. Mas eu lembro que o fato de ser mulher numa profissão já há 28 anos atrás, né? Que é uma profissão difícil e que exige muito de nós, já é difícil. Pra mim eu tinha essa situação a mais a lidar, né? O fato de ser mulher e ser negra. Mas meu pai sempre me ensinou a ser uma pessoa muito determinada e sobretudo ter muito orgulho pessoal, orgulho próprio. Autoestima, né? Autoestima. Então assim, eu sempre soube me colocar, não sublimar situações de racismo, mas a enfrentar as situações racistas. Obrigado por estar aqui na TV Assembleia. Neste ano que se inicia, desejo pra você e tua família tudo de bom e que os desafios de 2021 sejam superados. Acompanhe a nossa programação e fique sabendo que já estamos preparando mais entrevistas com personalidades que estão fazendo a história do nosso estado. Feliz 2021 e fique com a gente! Jornal da Manhã